Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está assistindo mais um vídeo do canal Namir do Futebol Mais um assunto agora do Flamengo, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro 2019 Encara nesse final de semana o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil Diante do Internacional No duelo de produtos, mantém a base para encarar o Atlético Paranaense de cara nova na Supercopa Antiga As equipes foram os destaques no futebol brasileiro no último ano O Flamengo se mantém a base e o Furacão, que para apenas o seu segundo jogo oficial, teve mudanças importantes Os dois clubes brasileiros mais vitoriosos em 2019 estão frente a frente neste domingo às 11 horas da manhã No estádio Mané Garincha, em Brasília, para a disputa da Supercopa do Brasil O Flamengo, campeão do Brasileiro e da Libertadores e Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil Vão reeditaram o duelo que na última temporada foi apimentado pelo equilíbrio dos seus jogadores O principal confronto foi pelas quartas de Pinais da Copa do Brasil Na Arena, empate em 1x1 Na estreia de Jorge Jesus, no Maracanã, mais um a um E o Furacão venceu nos pênaltis por 5x3 Após a classificação, ainda no gramado, os jogadores do Atlético Paranaense provocaram ao imitar o tradicional comemoração feita por gol de Gabigol, que havia marcado em Curitiba De todos os jogos que jogamos junto ao Liverpool e ao River, o Atlético foi a equipe que mais dificuldade nos criou Muito forte E não foi só ter duas semanas de trabalho, na época, muita qualidade Curitiba avaliou Jorge Jesus, técnico do Flamengo No Brasileiro, o Flamengo levou melhores, tanto em casa quanto fora Ainda com Abel Braga no comando, o time suou para vencer 3x2 no Maracanã Com gol de Rodrigo Caio, 51, do segundo tempo na baixada Já com Jesus, o time em outro patamar, Bruno Henrique, marcou duas vezes na vitória por 2x0 que teve Também o goleiro Diego Alves como destaque O Flamengo se reforçou e o Atlético perde peças importantes A equipe do Flamengo será bastante parecida com a que terminou a última temporada Com a exceção de Pablo Mari, que foi para o Arsenal Rodrigo Caio recuperado deu um corte no joelho para a primeira partida do ano A tendência é de que faça dupla com o Tuller, já que Gustavo Henrique está suspenso Além do zagueiro, o Ei Santos, o Flamengo contratou reforços de peso Pedro Michel, Thiago Maia, Pedro Rocha e Léo Pereira Esse último veio do próprio Atlético E foi ele o autor do gol do furacão na arena contra o Flamengo no 1x1 Na Copa do Brasil na última temporada Domingo, ele não estará em campo por causa da lesão na coxa O provável Flamengo é Diego Alves, Rafinha, Tuller, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Araão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol Mas qual será o Atlético que entra em campo neste domingo? Além do técnico Thiago Nunes, substituído por Dorival Júnior A equipe perdeu peças importantes como Bruno Guimarães, Marco Ruben, Marcelo Cirino Além do próprio Léo Pereira O atacante Rony, autor do gol no Maracanã, que levou a disputa para os pênaltis Viajou com a delegação do Atlético para Brasília E tem chance de fazer a sua primeira partida do ano Em negociações com o Corinthians de Palmeiras Ele chegou a ser afastado do time principal Ainda não assinou a sua renovação O experiente é lateral direito, Jonathan Ex-Inter de Milão e Fluminense Está recondicionado ao físico e não vai jogar De volta à seleção brasileira Sub-23, o zagueiro Robson Bambu está à disposição E contratado este ano Marquinhos Gabriel é uma novidade Será apenas o segundo jogo oficial do Atlético Nesta temporada, a última semana O time empatou com o Paraná antes Que fez o amistoso na Argentina contra o Racing em 2x2 E Boca Juniors, uma derrota por 3x1 Além do jogo Sub-23, vitória do Grêmio por 2x0 A base do furacão deve ser Santos, Kelvin, Thiago Heleno, Lucas, Walter e Márcio Azevedo Walton, Eric, Cittadini e Marquinhos Gabriel, Nicão e Rony Já foram vendidos cerca de 40 mil ingressos para a Supercopa do Brasil É isso aí, deixa seu like E compartilha, comenta esse vídeo E até o próximo vídeo Abraço